Estamos aqui com o nosso amigo José Alberto Ele carregou o último carrinho de concreto para a quadra Só hoje ele carregou quantos carrinhos, hein, Roberto? Uns, uns, uns mil e vinte carros por aí 1.250 carros mais ou menos, não foi não, cara? Eita limite! A gente sofreu demais! Nossos amigos aqui sofreu bastante Juntou todo mundo aqui, não foi o pessoal? Aí é verdade! Todo mundo animou a batalha e assim vai Se todo mundo voa assim, sempre vai pra frente, né? Com certeza! Só mais uma pergunta, só mais uma pergunta Qual a sensação de botar o último carrinho de concreto aí? Com a quadra É muito emocionante, né? É a primeira vez que a gente fica em uma quadra É assim, né? É muito emocionante Eu tô subindo e uma garra subindo Beleza, amigo! Valeu! Obrigado!